O Espetáculo Querem tudo aqui e agora Não podem esperar um segundo Porque o mundo não demora Eu saio bolo como nunca Nas blunca cenoura Que é a minha casa Fora de hora Não há prazo de validar É verdade se chover Ou chapinho Mas não saio do caminho Eu sou vinho Eu sou pinho Eu souzinho Não embeleço Amadureço Trabalho não de fim Esta luta queima aqui Como posses no meu feed Que eu não como é proibido Se eu estou comprometido Não vou ser comprometido Para ficar com o cometido No castigo Eu espero que quero Ponder-o do zero a zero Supero, austero, sincero Naquilo que gero Na cidade da palavra Eu imperto e penero Dei de fogo e fico a ver Enquanto canto um nero-lero A minha carne e o teu sangue Dão alimento Ender-tenimento Ender-tenimento Genocídio na Playstation Sem acanhamento Ender-tenimento Ender-tenimento Telenovela mexicana Trampo e mais um drama Ender-tenimento Ender-tenimento Venha bola, bifana Sex, tape, fama Ender-tenimento Ender-tenimento A minha carne e o teu sangue Dão alimento Ender-tenimento Ender-tenimento Genocídio na Playstation Sem acanhamento Ender-tenimento Ender-tenimento Telenovela mexicana Trampo e mais um drama Ender-tenimento Ender-tenimento Venha bola, bifana Sex, tape, fama Ender-tenimento Ender-tenimento Entretenimento Para o teu divertimento Em qualquer momento A minha assina O meu sustento Eu bem que tento Mas não aguento Não sou capaz Em movimento Ou a fugir da minha paz Nunca quis ostentar As minhas entranhas É mais forte Do que eu Como a fé Que move montanhas Magoo quem me ama Divirto quem me segue Ao chefordar na lama Sem que nada me sossegue A vida não para Dá-me ereção e papel À medida que se transforma Em ficção de cordel Continuo a ser palhaço Faço aquilo que faço Porque não sei fazer outra coisa Abraço o embarazo Não espero o que quero Nunca pondero Do zero Adultero Degnero E é mentira Eu sou sincero Na cidade da palavra Eu hiberto Ipnero Daí de fogo E fico a ver Enquanto canto Nero Lero Eu sou bom, mano Tu sabes, mano Eu sou bom Sou só uma lenda Na minha cabeça Na Sou só uma lenda Na tua cabeça A minha carne A minha carne e o teu sangue Dão alimento Entretenimento Genocídio na Playstation Sem acanhamento Entretenimento Telenovelo a mexicana Trampo e mais um drama Entretenimento Entretenimento Telenovelo a mexicana Trampo e mais um drama Entretenimento Vem a bola, bivana Sei que se tem fama Entretenimento 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 Obrigado.